Ainda está naquela da variação na margem de erro, oscilação na margem de erro. Agora está diminuindo a diferença, mas ainda está o Lula vencendo, se fosse hoje, no primeiro turno, com 44% das intenções de voto, contra 42% de todos os outros. Agora, o que ocorre? O Bolsonaro está numa corrida contra o tempo. Ele tem 60 dias para o dia 2 de outubro, que é a votação em primeiro turno. Ele tem que, nesse tempo, tirar essa diferença para não ser derrotado no primeiro turno. É uma corrida contra o tempo. O que mostrou também essa pesquisa? Mostrou que caiu a rejeição dele e melhorou a imagem do governo, sobretudo por causa do Bolsa Família, do auxílio emergencial. Não deixa de ser, Thales. É que mudou o nome. Mas você sabe que no cartão ainda está a Bolsa Família, né? Então, quer dizer, está tudo ali, na mesma história. Pois é, e é isso que está na cabeça do eleitor. Por isso que está essa diferença entre a avaliação do governo e a avaliação do Bolsonaro. A melhora do governo não está sendo ainda captada pelo Bolsonaro. Por quê? Porque o auxílio emergencial foi decidido pelo Congresso. O Congresso é que decidiu o auxílio, o Congresso é que articulou isso. E é uma continuidade do Bolsa Família. Então, fica para o eleitor, fica uma coisa meio de governo. E isso é uma coisa que vai ter, espera que seja futuramente, quando se virar esse auxílio emergencial, se transformar num estilo suplicite, né? De um dinheiro para todos que necessitem e dinheiro para o mercado, para comprar coisas, para aumentar a rotatividade do dinheiro no mercado. Então, isso está, para o povão, está ainda como uma coisa de governo, não uma coisa de Bolsonaro. Tanto que o Lula está começando, os aliados do Lula estão começando uma campanha que é assim, pegue o Bolsa Família, o Lula até falou isso, pegue o Bolsa Família e vote em mim. Outras peças na internet que estão dizendo assim, se não fosse por mim, o Bolsonaro não tinha aumentado o auxílio emergencial. Se não fosse por mim, não tinha sido aprovada essa PEC, não tinha sido uma série de benesses que estão sendo feitas agora, às vésperas da eleição. O Lula está dizendo isso tudo, não é por causa do Bolsonaro. A campanha do Lula está dizendo isso, não é por causa do Bolsonaro. Se isso pegar, ele segura um pouco o crescimento do Bolsonaro nessa reta final. Então, nós temos aí 60 dias e uma corrida contra o tempo do Bolsonaro.